Olá, aqui é o Victor Palandi, continuamos com o dicionário da COPY, continuamos na letra A de advertorial, que é uma junção de palavras que vem de advertising com editorial, que aí sim torna-se advertorial, por quê? Que é advertising vem de propaganda, e editorial vem de parte jornalística, conteúdo, então é um conteúdo que gera uma venda, um conteúdo publicitário, mas que ele se passa por conteúdos gratuitos, e a melhor forma da gente ver essa diferença, ver esse tipo de texto em ação, são os jornais, isso surgiu muito lá na década de 50, quando não tinha internet, e as agências de publicidade compravam espaço no jornal, Só que em vez de colocar um anúncio, do tipo, marque uma consulta com o nosso médico, venha resolver o seu problema, mas em vez de fazer um negócio de telefone, não, eles faziam em formato de notícia, então descoberta a nova fórmula para acabar com as rugas, essa nova fórmula funciona desse jeito, ela está revolucionando o mundo, e assim, assim, assado, então depois que você lia essa matéria jornalística, que na verdade era uma propaganda, tinha aí a chamada para a ação, para a pessoa ligar e pedir o produto dela, ou então mandar uma carta, que é, realizando a compra, entende? Então em vez de fazer uma propaganda direto ao ponto, em que as pessoas tem um choque, ah, outra propaganda, não aguento mais, não, eles faziam, aí, eles faziam com texto jornalístico, um artigo jornalístico, que você lia, porque você achava interessante como conteúdo, só que naquele momento, você passava a ser persuadido para querer comprar o produto, Então, esse tipo de anúncio, ele funciona bem, porque ele passa pela barreira da desconfiança, daquela barreira do, putz, mais uma propaganda, né, então ele vem de uma forma extravestida Hoje na internet, a gente faz a mesma coisa com um blog de notícias, então a gente coloca um advertorial dentro de um site de notícias, dentro de um blog, e aí vai parecer que é um artigo de blog, e não, na verdade, uma propaganda Isso faz com que as pessoas leiam, e assim elas sejam persuadidas a comprar o produto Utilize, porque ajuda bastante a aumentar a conversão, beleza? Espero no próximo vídeo, então, do nosso dicionário. Até já!